Oi, seus lindos! Sou o time Tipo Dela Online, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Carol Stefanini, artista e professora de lettering desse canal. E calma, o surto veio e ele foi muito da hora! Vocês amaram o primeiro vídeo que eu fiz decorando um caderno com um título bonito pra você usar no planner, no seu caderno de escola ou até no seu bullet journal. Então eu estou aqui novamente com a segunda versão desse vídeo pra vocês. Então se você já ama esse tema, já vai deixando muito like nesse vídeo. Compartilha ele com seus amigos pra eles aprenderem também a deixar o caderno maravilhoso. Nós vamos usar materiais que todo mundo acaba tendo, que é tipo folha adesiva colorida, tipo post-it, canetinha preta e marca-texto. E olha, eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo, então deixa muito like aqui, compartilha ele como eu pedi pra você. Se inscreve aqui no canal também pra fazer parte da família Tipo Dela e não perder nenhum conteúdo. E ativa o sininho, né, pra receber um aviso toda vez que um vídeo for ao ar. Eu vou dar até um spoiler aqui de como o caderno vai ficar. Olha isso, olha o surto! Você tá preparado pra aprender a criar tudo isso? Passo a passo? Então vem comigo! Bora começar! Eu vou usar essas folhas aqui, adesivas autocolantes, coloridas, e eu vou colá-las no caderno dessa forma. Uma por cima da outra e alternando as cores também. Você pode fazer com as cores que você tem na sua casa. Bom, você sabe que na parte de baixo dessas folhas adesivas não tem cola. Então eu peguei pedacinhos de washi tape pra me ajudar aqui a segurar as folhas bem presas no caderno e ficou mais ou menos assim. A primeira folha roxinha eu vou usá-la pra data. Então eu coloquei o título da data ali em cima e eu separei os espaços pra colocar as datas, né, dia, mês e ano com tracinhos na diagonal. Essa segunda folha, a folha verde, vai ser a folha de estudos. Olha só! Aí eu tô colocando o título ali em cima, de estudo. E a última folha vai ser a folha de tarefas. Pra fazer tudo isso eu tô usando uma caneta brush de ponta bem fininha. O nome dela é Sign Pen, ela é da Pentel. E ela tá disponível na minha papelaria em muitas cores. Então se você quiser, já corre pra lá pra garantir as suas. Bom, na folha laranja e na folha verde eu tô fazendo essas bolinhas preenchidas. E agora eu vou fazer esses tracinhos curvos pra simular os araminhos de caderno. Tá vendo? As folhinhas estão magicamente se transformando em caderninhos. Olha que coisa mais linda! Pra me ajudar agora na organização, eu vou usar uma caneta marca-texto pra fazer esses traços na horizontal. E aqui eu já deixo tudo organizado pra eu colocar as minhas tarefas bem alinhadinhas, sabe? Pra não escrever torto. Então tá aqui agora toda a decoração. Coloquei coraçõezinhos no final dos traços. E eu tô decorando as folhinhas com estrelinhas e pontinhos também. Pra deixar tudo ainda mais lindo. Olha só que maravilhoso! E se você já tá gostando, não esquece o like e se inscreve aqui no canal pra você não perder conteúdos assim. Bom, pro segundo passo, eu peguei agora algumas pontas de canetas marca-texto. E eu estou fazendo esses traços ondulados, tá vendo? Um do ladinho do outro, que tem certo espaço entre eles. Aí você decide o espaço que você quer ocupar, tá bom? Pra isso eu usei a Syslumine X e também a Stabilo Boss, tá? Também disponíveis na minha papelaria. Agora eu peguei novamente aquela canetinha ponta brush bem pequenininha da SignPen da Pentel. Pra fazer esses tracinhos pretos no final dos traços ondulados que eu fiz com a marca-texto. E eu transformei tudo isso em uma rede. Olha só! Eu fiz um triângulo ali, como se a redinha tivesse pendurada e tudo mais. E ficou bem parecido com uma rede. Eu adorei! Peguei novamente a caneta brush, olha, pra fazer um título por cima. E a ideia aqui é bem legal. Eu tô fazendo uma letra por cima e uma letra por trás dessa rede que eu desenhei. Então dá uma ideia de primeiro e segundo plano, tá vendo? Uma letra por cima e uma letra por baixo. Fica muito, muito legal. Tô ansiosa pra ver o resultado do seu título. Então faça, não esquece de publicar usando a hashtag time tipo dela, que eu vejo tudo que vocês postam lá pelo Instagram. Pra finalizar, eu tô colocando bolinhas pra separar uma letra da outra. Pra dar um espaço entre elas, né? E é claro que o fundo também merece um destaque. Pra isso você pode fazer estrelinhas, bolinhas. Eu amo essa composição. Porque tudo acaba ficando mais completo, sabe? Olha só! É simples e funciona demais. Você pode usar esse título nos seus resumos, na sua organização de agenda, planner, bullet journal. Eu tenho certeza que você vai arrasar. E pra última ideia, eu vou pegar basicamente todas as cores de marca-texto que eu tenho. E eu vou fazer esses traços aqui, ó, na vertical. Bem aleatórios mesmo. Pode usar qualquer cor que você tenha. O importante é você manter um espacinho entre eles, tá vendo? Eles não estão exatamente ao lado um do outro. Eles têm certo espaço. Depois que você termina, você pode pegar uma canetinha de ponta fina preta. Eu tô usando aquela brush novamente. Pra fechar tudo em uma tabela. E aqui em cima, olha, eu posso dividir tudo pelos dias da semana. Então, essa vai ser uma tabela de horários pra eu me organizar. Pra eu colocar aqui as tarefas que eu tenho pra fazer. Em dias que não sejam específicos que eu tô trabalhando na página, entendeu? Pra dar um charme, eu coloquei umas setinhas no topo também dos traços. Olha só. Aqui em cima, eu peguei a marca-texto pra fazer essa ideia de, tipo, colocar a semana, né? Porque eu posso alinhar tudo isso. Eu posso colocar a semana especial dentro da minha agenda, dentro da minha organização. Então, você coloca de segunda a domingo, por exemplo. Pra você se organizar e manter a sua rotina aí mais eficiente. Aqui embaixo, eu tô fazendo uma separação de página também. Só como ideia pra vocês usarem nas decorações que vocês fazem. E, cara, ficou basicamente perfeita essa página. Olha isso. Olha o resultado final. Você gostou? Eu tô realmente ansiosa pra saber o que você achou. Então, deixa aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar com um amigo. E eu quero muito ver como ficou o seu. Então, posta usando a hashtag, time tipo dela, lá no Instagram. Cara, sério. Eu não tenho nem roupa pro evento que é essa página aqui. Olha a delicadeza, gente. Tem washi tape, tem marca-texto, canetinha preta. Tudo, tudo que a gente mais ama pra deixar o nosso caderno perfeito. Se você gostou, por favor, deixa o like aqui. Me ajuda demais e me incentiva a trazer mais conteúdos assim pra vocês. Se inscreve aqui no canal também pra receber um aviso. Toda vez que um vídeo for ao ar, quando você não é inscrito, você acaba perdendo os conteúdos. E ativa o sininho também pra ser avisado duplamente. Tá bom? Pra você não perder nada real. E olha só. Pra você que gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre letterings e criatividade. As inscrições pro meu curso profissional de lettering estão abertas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês os links. Tá rolando uma mega promoção e você aprende lettering comigo do básico ao profissional. Usando vários materiais incríveis. Você pode ter o lettering como um hobby, como uma atividade que te traga bem-estar. E também como um trabalho, né? Quem sabe ganhar dinheiro com lettering? Hoje eu trabalho 100% com isso e eu vou te dizer que você vai amar também fazer isso. Então, se inscreve aqui no meu curso pra ser meu aluno e entrar pra comunidade. E olha, eu vou deixar aqui um último aviso pra você. Tá rolando um mega cupom de desconto na minha papelaria, ó, nacional. Então já corre pra lá, monta seu carrinho com os materiais que eu usei aqui. Muitos outros que estão na promoção. E eu tenho certeza que você vai amar receber um pacote recheado de materiais aí na sua casa. Hum, tô muito feliz. Se você gostou, não vai embora sem deixar o like. Beijo, beijo, mores. E corre pra minhas outras redes sociais pra aprender mais. Fui!